Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós temos que comentar com vocês a polêmica que deu com Justin Bieber e Jungkook no Twitter. O que aconteceu ali? Vamos comentar com vocês, porque isso é muito importante. Os fatos. E se você chegou por esse vídeo, a gente já fez um outro vídeo falando sobre BTS também. Hoje é rodada duplo BTS, então vai lá. Vai dar biscoito pros dois, tá? Exatamente. A gente te ama porque a gente também é. Exatamente. E cara, aquela coisa, né? Foi aniversário do Kuki ontem na Coreia. É hoje aqui no Brasil, né? É hoje aqui no Brasil. E cara, ele postou no Weverse que ele tava preparando uma coisa interessante pra gente, uma surpresa. Eu que o seu caderninho é da voz do Jungkook e tudo que ele faz. Fiquei fanficando que poderia ser uma mixtape, mas não é. A gente se iludindo, meu Deus, será? A Rami faz isso. A gente é bicho fodido. A gente gosta de se iludir. Não faz mais nada da vida, não. E o Twitter parou. O Twitter ficou basicamente o dia inteiro ontem falando, meu Deus, o que pode ser? Será? Ele falou que não é um cover, então será que é mixtape dele? Será que é uma música solo em inglês? Será que... Todo mundo ficou fanficando. E pra fomentar mais ainda essa fixa do povo, veio o Justin Bieber e mandou um parabéns pra ele no Twitter. Um parabéns meio questionável. Tipo, o jeito que ele falou... Meio questionável não. Vamos lá, biscoitagem da porra. Biscoitagem da... Né? Eu mandei pros meninos. Biscoitão total. Que a gente tem um grupo no Zap. Eu, a Zé Lisanne, a André Melo, na festeira. KTSC 4. KTSC 4. E mandei pro KTSC e falei, biscoitagem. Biscoitagem. É óbvio que foi. E tipo assim, aí todo mundo já ficou, tipo, já começou a teorizar, tipo, será? Porque até ontem, tipo assim, o Justin nunca tinha mencionado o Jungkook. E todo mundo sabe que o Jungkook é muito fanzoca dele. Todo mundo sabe. É fanboy mesmo. Então todo mundo começou a pensar, tipo, cara, será que isso já não... Isso é surpresa que o Jungkook tem pra gente. Será que não é uma collab com o Justin Bieber? É, um DJ também parece que retweetou, né? Um DJ retweetou, tipo, com os olhinhos, tipo, todos de olho, assim, sabe? Com uns emojizinhos. Então a gente ficou, tipo... Será que isso aí é um, tipo assim, um feat e tal? E, cara, aí as ARMYs... Porque o Justin Bieber era uma figura questionável. Era uma bem controversa. Vou dar um lugar de fala pra maior Bieber. Ele é muito. E, gente, ó, a gente sempre fala aqui no canal que o seu amor por uma pessoa não pode ser maior que o seu senso de justiça. Sim, eu sou Bieber, né? Eu amo Justin e tal. Só que eu não vou passar pano. Eu nunca vou passar pano pra atitudes erradas. Eu queria tanto que algumas pessoas fossem assim. Nossa, eu também, né? Não vou. Nunca vou. Eu nunca vou apoiar. Principalmente porque ele, né, já fez várias atitudes, principalmente esse ano, muito controversas. Teve o caso do Chris Brown. Teve o caso da Taylor Swift. E eu não vou passar pano porque ele tá errado mesmo. E, cara, assim, ele tá babaca. Foda-se. E ele tá babaca. Isso ninguém pode negar. Ele não é uma pessoa ruim. Ele não é uma pessoa ruim, mas... Ele não é uma pessoa ruim, mas... Questionáveis. O quê? Questionáveis assim, né? Quem fala que tá certo, eu já... Fala, amiga, a gente tem uma divergência moral ali. Moral, no caso. Minha divergência com ele, no caso, está sendo moral. Então, tipo assim, eu entendo as armas estarem, tipo... Não quererem associação. Não quererem associação dos dois. Eu entendo completamente. Até fiquei um pouco, tipo assim, meio, tipo assim, ai, meu Deus, será? Será? Eu fiquei. Só que a questão é, tipo assim, cara, pensa no Jungkook. Esquece o Justin Bieber. Esquece, esquece. Pensa no Jungkook. Ele é, tipo, muito fã do cara. Ele já expressou várias vezes o quanto o sonho dele seria, tipo assim, a colaboração dos sonhos dele seria com o Justin Bieber. Real. O tanto que ele admira o trabalho do cara. Ele já falou isso várias vezes, não é segredo pra ninguém. Então, imagina o sorrisinho dele quando viu o parabéns que o Justin mandou pra ele. Ele ficou tão feliz que ele até reduitou. Então, assim, é foda, gente. É aquela coisa... Encara isso, como eu vou fazer uma analogia que eu fiz aqui mais cedo. Super M. Não é o ideal. É. Mas a gente hatear o Super M não vai mudar em nada. Exatamente. Entendeu? É a mesma coisa. O Jungkook existe. O Justin Bieber existe. Talvez possa dizer que estejam travando ali uma parceria. Dar hatear essa parceria por ela não ser o ideal e não é. Não vai interferir em nada. Só vai prejudicar e deixar triste a pessoa mais interessada que isso aconteça, que é o o Jungkook. O Jungkook. Exatamente. Porque a questão é, é fato, o Justin Bieber tá afastado da música mesmo. Ele vai demorar muito pra voltar, se voltar. Tá biscoitando, tá sufando na forma dos outros. Exatamente. Então, tipo assim, esse... Se você reboicotar essa parceria, não vai prejudicar em nada o Justin Bieber, gente. Vai prejudicar... Criando ele já é o Justin Bieber, hein? Exatamente. Criando ele já é o Justin Bieber, então, tipo assim, ele já é super famoso. A questão é que vai prejudicar o Jungkook. Porque ele é a pessoa mais interessada nessa collab, é um dos sonhos dele. Sim. E, cara, ele é um artista em atividade. Sim. Agora. Então, cara, eu não acho errado as ARMYs questionarem e ficarem putas. Eu não acho isso errado. Inclusive, concordo com isso. A gente acha errado vocês não apoiarem o solo do... Caso saia. Caso seja, do Jungkook. Isso é errado. Porque vocês têm que pensar no Jungkook. Sim. Em como ele se sentiria vendo o solo que era, tipo assim, uma collab que era um sonho dele. Ele falou uma coisa que... Exatamente. Uma coisa que ele tá colocando o investimento dele, tempo dele, paixão, tesão ali, pra flopar. Exato. Exatamente. Essa é a questão principal que a gente quer passar nesse vídeo. Não deixe de apoiar os seus friends. Não deixe de apoiar. Não deixe, gente. É muito errado isso. Não deixe. Você sabe o tanto que isso passa. Eu sei que não é ideal. Todo mundo da música, da indústria da música... A pop e o K-pop tem coisa ruim pra se falar. Todo mundo que trabalha em empresa, gente. Um dia vocês vão crescer e trabalhar em empresa... Trabalhar é ruim. É bom, mas é ruim. Todo mundo lida com dificuldades no mercado de trabalho. Ele faz em todas as gamas diárias e tal. Mas hatear o produto final do seu idol não vai interferir em nada. Só vai entristecer ele, cara. Não faço, não. Não faço, não. Ele já tem problemas demais pra gente ir lá por causa de uma divergência de opinião. A gente não apoiar o cara, sabe? Você literalmente esquece o Justin Bieber e pensa em todo o amor que você tem pelo Jean Cooke. Porque eu sei, Armin, que você ama o nosso Kuki. Você quer ver aquele sorrisinho de coelhinho no rosto dele sempre. E a gente sabe disso. Então pensa em quão feliz ele vai ficar ver uma futura collab, sei lá, número 1 em algum lugar. Tipo assim, número 1 nos charts. Pensa o quanto ele não vai ficar feliz com isso. E o K-nurin no Kuki é o nosso maquinê, sabe, gente? Daqui a pouco todo mundo indo pro exército. Vai ser ele que vai ficar. Vai ser ele que vai ficar. Então a gente tem que apoiar ele. Porque ele vai ter aquela carreira mais longeva, né? Tipo assim, que vai ter longevidade quando os meninos mais velhos tiverem no exército. Porque o Jean Cooke é bem novinho ainda. Exatamente. Então assim... O BTS tem 6 anos de carreira e ele tem 22 anos. Tipo assim, tá novo ainda. Muito novo. Pensa que tipo assim, a maquinê lá indo mais novo depois dele. O Vick é 2 anos mais velho. Então tipo, ele é bem jovem mesmo. Ele debutou muito novinho. Os meninos já eram todos. Tavam na faculdade. Com idade de faculdade. Ele ainda tava no ensino médio. Então pensa, cara. Sabe? Vamos dar apoio pro nosso maquinê, cara. Ele não merece ter nada de ruim. Nada de ruim. O nosso Cooke só merece amor, felicidade e sucesso. Não mexe com a minha maquinê lá e ele não. Exatamente. Eu fico pis. Não mexe. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Vamos, não vamos... O Justin Bieber é questionável sim. Ele tá biscoitando sim. A gente acha que é interesse sim. É óbvio. É óbvio, mas assim, o Cooke é o interessado nisso. Se ele quiser e se ele aprovar e se ele tem interesse de fazer uma coisa com o cara, porque ele tem admiração pelo trabalho do Justin Bieber, que é um corpo de trabalho muito bom, vamos apoiar. Vamos apoiar. A gente não tem nada com as nossas divergências pessoais com o Justin Bieber. O nosso foco tem que ser sempre o Cooke. O nosso foco é o amor do John Cooke. O nosso foco é o John Cooke. Exatamente. Sempre. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais. Comenta aqui embaixo o que você acha desse possível collab. Confleta o vídeo. Sim, manda esse vídeo para as pessoas que estão falando que não vão apoiar o John Cooke. Manda esse vídeo para elas e faz elas refletirem, tipo, sobre isso. Né? Então é isso, gente. Um beijo. Anião.